oi tudo bem com vocês espero que esteja tudo maravilhoso se sim deixe seu like se não não deixa então hoje nós vamos fazer um x-tel um x-tel que eu aprendi a fazer e vou mudar os ingredientes ingredientes é muito fácil basta ter uma massa de pastel ou massa de lasanha também dá queijo presunto hambúrguer e o tomate gente é muito fácil então bora lá para massa então vamos fazer passo a passo primeiro você vai fritar o hambúrguer tá bom então gente agora vou colocar o hambúrguer aqui na banha para ele fritar enquanto isso eu vou preparar o tomate o tomate e vou separar também a massa então a massa já estiquei aqui né porque ele a gente vai cortar como hambúrguer vou cortar no meio porque eu não gosto de usar o hambúrguer inteiro é opcional gente mas eu gosto de fazer ele pela metade que dá bastante e também inclui o queijo presunto e dá para todo mundo tá bom então vamos lá vou lavar o tomate e já volto com vocês então já fritei o hambúrguer também já cortei separei o queijo cortei o queijo no meio cortei o presunto para dar um charme também já peguei o tomate tá bom já lavei para dar um charme final eu peguei a batata palha e orégano isso é o opcional e agora nós vamos montar então primeira primeira coisa eu vou colocar o hambúrguer e eu vou pegar um queijo se você já sabia dessa receita escreva no comentário aonde você viu essa receita gente eu comi demais x-tel quando eu tinha uma padaria lá no rio verde quando eu morava no rio verde ainda era a única padaria que fazia x-tel então eu aprendi lá eu coloco uma fatia de queijo calma aí vou pegar o presunto aqui primeiro presunto queijo queijinho o tomate então vai lá hambúrguer presunto queijo tomate aqui e daí eu vou pegar e colocar uma batatinha bem pouquinho e vou colocar um pouquinho de orégano um pouquinho aí quando vamos fechar igual pastel vou cortar massa aqui e nós vamos fechar ficar igual pastel tá bom já volto com vocês pronto gente fechei agora eu cortei o que sobrou né a sobrinha ó fechei igual pastel fechei ali igual pastel e agora eu vou fazer outro vou repetir o mesmo processo coloca o hambúrguer o presunto e o queijo e vai colocar no tomate tá bom já volto com ele para preparar para fritar então gente eu fiz quatro aqui eu vou começar a fritar para o vídeo não ficar muito longo bom então vou colocar na massa ali no óleo né tá quentinho e aí vai fritar igual a massa do pastel você vai fritar e já vou tirar e já vou mostrar o resultado para vocês pronto gente voltei com ele frito e agora é hora de experimentar tá bom fritei todos eles né para aproveitar a quentura da banho então vou experimentar e eu estou aqui experimentando o x-tel muito bom tudo quentinho queijo bem derretido ótimo se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva agora no canal e compartilha receita fácil cumprir machado